bora machinho, bora machinho, bora não foi nada o professor carai o professor não foi nada ah meu filho pera ai viu que eu vou jogar o bora machinho essa pegada de cima machinho tira essa machinho, levanta sua cabeça entra machinho, bora, entra movimenta machinho movimenta machinho, em cima movimenta movimenta não, o cara não entra não vai acabar trabalhando o cara não entra não o cara não tenta o cara não entra machinho Vá, vá, vá! 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 É que eu faço!